Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira, dia 9 de novembro, e a igreja celebra hoje uma festa, a dedicação da Basílica do Latrão, a catedral da Igreja de Roma e, por isso, mãe de todas as igrejas. E o evangelho de hoje é o evangelho próprio desta festa, João 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura disse, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário, E tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, E acreditaram na Escritura e na palavra dele. Hoje, queridos irmãos e irmãs, Celebrando a dedicação da Basílica do Latrão, Ouvimos essa palavra que nos mostra Jesus expulsando os vendilhões do templo. Nosso Senhor Jesus Cristo fica indignado e manifesta uma ira santa, Expulsando do templo aqueles que os contaminavam, Aqueles que o contaminavam com as suas impurezas, com o seu comércio, Transformando a casa de Deus, que deveria ser uma casa de oração, Simplesmente numa casa de troca, numa casa de comércio, Como vai dizer a palavra do Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, É desejo de nosso Senhor Jesus Cristo Purificar também um outro templo. E esse templo somos nós. É desejo do Senhor Jesus que nós sejamos um templo purificado, Para que possamos assim prestar verdadeiramente ao Pai Um culto de adoração e de louvor. Nosso corpo é um templo porque em nós habita o Espírito Santo do Senhor. E devemos deixar que o Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra, Pela sua misericórdia que nos é dada no sacramento da penitência, Purifique esse templo que somos nós, Afim de sermos um templo novo, puro, renovado para Deus. E para podermos prestar a Ele o nosso culto de louvor e de adoração. Deixemos que o Senhor Jesus realize em nós essa obra. Deixemos que o Senhor Jesus purifique também o nosso coração que é o seu templo. Deixemos que Ele nos ilumine e expulse de nós os vendilhões, Aquilo que é mau, aquilo que não corresponde à sua vontade, Aquilo que nos divide interiormente, Afim de que sejamos completamente unos E possamos estar em verdadeira comunhão com o Pai, Como é o desejo do Senhor Jesus para nós. O Senhor esteja convosco. Que desse permaneça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.